Mais um estabelecimento comercial aqui de Três Lagoas foi alvo de ladrões. Desta vez, uma loja de motocicletas. Por sorte, gente, os ladrões não conseguiram aí levar os veículos. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. O vídeo mostra o cenário de destruição. Esta loja de motocicletas está localizada na Avenida Rosário Congro, em Três Lagoas. No último final de semana, foi alvo dos ladrões. E foram os vizinhos e alguns amigos que avisaram os proprietários sobre a tentativa de furto. Quando os donos chegaram, a polícia militar já estava no local. No vídeo, é possível ver as pedras que foram arremessadas para quebrar a porta de vidro. Após a ação dos criminosos, os donos precisaram recolher os cacos de vidro, limpar e organizar tudo. O vídeo que acabaram de assistir aconteceu aqui nesta loja de motocicletas, localizado na Avenida Rosário Congro, na esquina da Viela Martins. Os ladrões arrombaram a porta de vidro e tentaram furtar a motocicleta. Sobre este caso, vou conversar com a empresária. Carol, quando foi que aconteceu? Foi na noite de sábado para domingo. A gente recebeu notificação da SVM que a loja estava sendo roubada e as pessoas estavam aqui fora. Os vizinhos avisaram aos policiais e a gente chegou aqui e a polícia estava já aqui na frente. A gente chegou aqui e se deparou com o blindado desquebrado, com alguns objetos nossos já não estavam mais aqui. E a gente só notou que eles não tinham conseguido levar as motos. Mas o objetivo foi levar as motos porque eles vieram em cinco pessoas. A gente já sabe que estava com o carro na esquina. Então, assim, só não conseguiram levar as motos. Agora, Carol, qual é a sensação que você tem neste momento, o empresário que investe, paga impostos e se depara com a sua loja arrombada? Realmente, a gente ficou bastante desapontados e desanimados no final de semana. Uma porque a gente chegou aqui, viu todos aqueles vidros quebrados, eu comecei a chorar muito, vendo principalmente porque eu e o Lucas, a gente é uma loja que veio de baixo. Então, é uma loja que sempre está, assim, falando para as pessoas acreditarem em seus sonhos, no empreendedorismo. O nosso público-alvo de clientes, a gente chegou até a saber que os meliantes, os autores, eles falaram que era porque estavam tirando de ricos para poder pegar para eles. Só que o nosso público-alvo são clientes, assim, de categoria que as pessoas, as pessoas, normalmente, elas não conseguem ter nada na vida. Então, se observarem no nosso Instagram, eles entram aqui, eles se sentem acolhidos, eles conseguem realizar os sonhos na nossa loja. Então, a gente realmente ficou desapontado até mesmo pelo público, sabe? Por conhecer a nossa história, saber que a gente veio de baixo, mas, assim, acabar acontecendo isso justo com a gente. Carol, o que foi furtado? Como eles não conseguiram, o alarme disparou, os vizinhos começaram a gritar, eles não conseguiram tirar as motos, eles furtaram uma coleção de capacetes minhas da marca GV, do Valentino Ross, que hoje em dia nem são vendidas. E foi isso que eles furtaram, eles conseguiram tirar mais nada porque acabou que um PM, cliente nosso, chegou no local. E eles se evadiram. Obrigado pelas informações. Os ladrões também não conseguiram levar as motocicletas porque elas ficam presas através de cabo de aço. Volto aos estúdios.